ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Duas pessoas são mortas durante assalto e tiroteio em distribuidora no Alvorada. Homem morre atropelado na avenida Torquato Tapajós enquanto seguia para o trabalho. Suspeitos de matar motorista de ônibus na Zona Norte são presos aqui na capital. 195 detentos são transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Economia, material escolar está mais caro por causa dos efeitos da inflação. E o calendário escolar especial na região ribeirinha de Manaus. As comunidades seguem o ritmo de cheia e vazante para não ter as aulas prejudicadas. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas pessoas morreram durante um assalto à distribuidora na zona centro-oeste da capital. O crime foi na noite desta quinta-feira. Pela manhã era possível ver os rastros da ação dos bandidos. Marcas de tiros na parede e sangue das vítimas ainda estavam no chão. Segundo testemunhas, o crime foi às dez e meia da noite. Quatro homens armados chegaram na distribuidora em duas motos e um carro. O segurança do local, ele viu tudinho, analisou o negócio tudinho e viu que era realmente um assalto. Ele tentou fugir, tentou trocar tiro com os caras, só que os caras eram quatro armados e trocaram tiro com ele também. Acabaram atingindo ele, mais dois funcionários da loja. Antes dos assaltantes entrarem no local, eles abordaram este vigilante. O ex-cabo da Polícia Militar e Segurança Francisco da Silva Brito percebeu a ação dos criminosos. Ele tentou revidar, mas foi atingido com dois tiros nas costas e um na coxa direita. Ele foi levado ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. Além do SPM, um funcionário da empresa, o carregador Etevaldo Ramiro de Lima, de 51 anos, levou um tiro no peito e também morreu. Durante o assalto, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao 28 de agosto. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os bandidos fugiram. O assalto aconteceu a poucos metros da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E é a segunda vez em menos de três meses que crimes como este acontecem aqui na rua. Apesar da ação violenta dos bandidos, segundo testemunhas, a arma do ex-policial não foi levada. Eu ofereci ajuda, o rapaz que estava ajudando pegou a arma e tentou ir atrás dos bandidos. Aí o povo que estava aqui por perto falou que não tinha mais jeito, que já tinham fugido. E pediu para me chamar a ambulância. Aí ele voltou a ajudar o policial e eu fui chamar a ambulância. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. As vítimas que estavam presentes, que não foram mortas, vão ser ouvidas na delegacia de roubos e furtos. As filmagens foram solicitadas e a partir daí a investigação será dada o início. E logo logo nós daremos a resposta com a prisão desses criminosos. Quatro homens foram presos na Zona Leste depois de roubarem um táxi no início da semana. Três adolescentes também foram apreendidos. O grupo foi denunciado depois de roubar o carro de um taxista no Tancredo Neves, Zona Leste aqui da capital. Taxistas eram o alvo da quadrilha. Eles roubavam o carro das vítimas, praticavam os assaltos e, em seguida, abandonavam o veículo em algum ponto da cidade. Houve um roubo a um taxista na última terça-feira. Logo após, a Polícia Militar prendeu dois dos envolvidos já no veículo e eles estavam com três menores. Foram conduzidos à DRFV e lá uma equipe de investigação da DRFV iniciou as diligências, encontrando mais dois dos envolvidos. A quadrilha era formada por quatro jovens, Davi da Silva Fontes, Henrique Costa, Jonathan Pereira e Matheus Lobato, além de três menores. O quarteto vai responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes foram levados para a Delegacia de Atos Infracionais. A polícia também apresentou hoje Jefferson Costa. Ele é suspeito de roubar motocicletas e venderem sites na internet. Nós recebemos uma denúncia anônima que uma moto estava sendo vendida num site de compras por um valor abaixo do mercado. Nossa equipe de investigação iniciou as diligências e localizou o Jefferson vendendo uma motocicleta CBR 300 do ano de 2015 por um valor muito abaixo do preço convencional no posto de gasolina. O suspeito foi indiciado por roubo, uso de documento falso e adulteração de veículo automotor. O preço dos livros didáticos tem preocupado os pais que já estão na correria em busca do material escolar. Apesar dos livros serem isentos de impostos, eles estão mais caros. Pesquisa e paciência. A Guilhermina aprendeu direitinho a lição. Sentada no chão mesmo com a calculadora do lado, ela buscava economizar. A missão dada pela mãe era comprar todos os cadernos dela e da irmã com menos de 200 reais. Pode ser muito caro? Não. Senão... Crise, né? E aí, qual é a tua alternativa? Você vai trocando o caderno? Trocando até dar o preço limite que ela deu. Economizar tem sido um desafio. Ainda mais agora, que devido à inflação, o aumento no preço dos materiais escolares pode chegar a 30%. Isso falando de cadernos, material de papelaria. Quando a compra é de livros, a situação fica mais séria. Quase ninguém leva sem fazer orçamento antes. Aumentou um absurdo. Para isso, os pais têm que andar um pouco. Em algumas livrarias, quanto maior a série, mais caro o livro. Alguns kits custam entre 100 e 350 reais. Não tem jeito. Os livros são os itens que mais encarecem a lista do material escolar. E alguns pais que não têm outra opção, gastam nos livros e tentam economizar nos outros itens da lista. No lápis, na borracha, no caderno, na agenda, a gente consegue economizar um pouquinho. Mas no livro não tem como, né? A gente já tira diferença nesses pequenos materiais aí, que é para diminuir um pouquinho a despesa. Apesar dos livros serem isentos de impostos, tem sempre uma tributação ou outra no produto final. Os livros didáticos absorvem custos, como folha de pagamento de funcionários, por exemplo. E as editoras também estão em crise. Por isso, alguns volumes sumiram das prateleiras. A gente tem que esperar as escolas escolherem o livro didático que vão usar em 2016, para daí, então, correr atrás para comprar os livros. Então, geralmente, ele demora um pouco mais para chegar. Nós temos algumas editoras que estão com algum atraso devido a essa crise toda que atingiu, especialmente, o Centro-Oeste. Quando o pai não encontra o livro, faz reserva. Nessa livraria, já são mais de 400 na fila, à espera pelos títulos que ainda não chegaram. Eu já estou fazendo a reserva, para quando chegar, já está ok. Essa preocupação toda foi o que fez a Aline buscar novos métodos. Agora, a filha estuda em uma escola onde só se usam apostilas. Mas a economia nem foi tanta. A proporção é a mesma. O que mudou foi a praticidade, mas o preço é igual. O que eu gastaria no montante de 8, 10, 15 livros, eu gasto com essas apostilas. Uma opção para quem quer economizar são os cebos. Livros usados, vendidos pela metade do preço cobrado nas livrarias. 50, 70%, até menos. Depende do livro, da conservação do livro. Com uma boa pesquisa, é possível encontrar livros conservados e que ainda podem ajudar e muito. Os paradidáticos, como romances e outras histórias, são bem comuns por aqui. E são eles que preocupam a Aline. Os gastos com os livros complementares incomodam. Você chega para um livro de 25, 30 páginas e paga um valor de 60, 80 reais. 40 reais, um livro que vem pouquíssimo conteúdo. O trânsito fez na manhã de hoje mais uma vítima aqui na capital. Um homem morreu depois de ter sido atropelado por um carro ao tentar atravessar perto de uma passarela na avenida Torquato Tapajós. Janderson da Silva Assis, de 25 anos, estava a caminho do trabalho quando foi atingido pelo veículo. Segundo o Manaus Trans, o acidente causou longo congestionamento na via. No Petrópolis, zona sul da capital, um motociclista, que não usava capacete, morreu enquanto tentava ultrapassar um micro-ônibus em alta velocidade. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. E no fim da tarde, outro acidente com o motociclista terminou em morte. Um caminhão atropelou Reinaldo Pereira da Silva, de 38 anos, na BR-319, próximo ao calçadão da Suframa. Reinaldo era flanelinha e retornava para casa. O motorista do caminhão fugiu do local. A polícia de Parintins abriu uma investigação para prender uma quadrilha de que rouba gado na região. Tadeu de Souza tem mais informações. Amaral, com a presença do assessor jurídico da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, Adhemar Frota, aconteceu ontem, aqui em Parintins, no auditório da Embrapa, mais uma reunião para discutir estratégia de combate ao roubo de gado aqui no Baixo Amazonas. Segundo o assessor, a agência está somando esforços com outros segmentos da sociedade civil envolvidos numa força-tarefa para combater as quadrilhas. Queremos saber onde nós vamos poder atuar com mais eficiência nessa cadeia, que será formada pela Polícia Civil, a DAF, Vigilância Sanitária e Capitania dos Portos, para tentar minorar essa questão do roubo e furto de gado. Parintins já liderou a pecuária no Estado do Amazonas com rebanho superior a 150 mil cabeças. Hoje, o rebanho de Parintins está reduzido a 60 mil cabeças de boi entre bovinos e bobalinos. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tadeu. Veja em instantes, aulas em comunidades ribeirinhas de Manaus tem calendário diferenciado. E mais, preso, principal suspeito de assassinar motorista de ônibus na Zona Norte de Manaus.